Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse só Se minha mente virasse só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Não é só chove, chove Chave, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas só chove, chove Chave, chove, chove O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas só chove, chove, chove Chave, chove, chove O meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas só chove, 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 chove Chave, chove, 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 chove Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um abajur cor de carne E o lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo urno Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Na escada eu vejo a porta abrir Você vem não ser de onde eu sei Vem me amar Eu não sei qual o teu nome Mas nem preciso chamar Menino é veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite o meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina é veneno 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 Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu E meu mundo girava e eu nem acreditava que aquilo era tão bom Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e por meu sol E aí veio o dia a dia e o meu sonho crescia de viver com ela pra sempre O dia inteiro estudando, trabalhando e cantando pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me informava, de repente, ela veio e falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo amanhã talvez te ligo, quero ser independente E meu mundo explodia, veio o mar de água fria e congelou meu coração Não sei onde me escondo, eu só sei ficar compondo junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhã e gritou pra levantar e eu acordei assustado Contei o que havia sonhado, ela veio do meu lado e sussurrou no meu ouvido Toma seu moleque otário, trabalha ganha o salário pra gastar com aquela vaca Agora tá aí jogado e já tinha te avisado e você me ignorava Agora estou mesmo sem nada, sem irmã e sem namorada, desprezado e carente Já tentei até o seminário, vou completar meu calvário Só falta ser presidente Minha juventude, uma música do BCG que faz parte da juventude e muita gente do Brasil Que ainda não sabia que era nossa Obrigadão! Minha juventude, uma música do BCG que faz parte da juventude e muita gente do Brasil Minha juventude, uma música do BCG que faz parte da juventude e muita gente do Brasil Que nunca mais espero te encontrar Por tudo que você me fez passar Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Dias atrás Pensava em você Não era assim Mas Olho pra trás Mas Mas Peste Sigo em frente Pra nunca mais Viver assim Tanto faz O que vai rolar O que vai rolar O que vai rolar Sempre tento Sempre tento me esconder Para deixar O que vai rolar 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 Viver assim Viver assim Viver assim Pra nunca mais Viver assim Viver assim Viver assim Viver assim Pra nunca mais Viver assim Viver assim Viver assim Viver assim Viver assim Viver assim É que as vezes Acho Que não sou o melhor Pra você Mas as vezes Acho Que poderíamos ser O melhor Pra nós dois Só quero que saiba Entre razões Emoções A saída É pra ser Valer a pena Se não agora Depois Não importa Por você Passo esperar Sentir O que eu posso Sentir Sem um minuto Tudo acabar Eu não vou ter Como fugir É que as vezes Acho Que não sou o melhor Pra você Mas as vezes Acho Acho Que poderíamos ser O melhor Pra nós dois Só quero que saiba Entre razões E emoções Mas a saída É pra ser Valer a pena Se não agora Depois Não importa Por você Posso esperar Posso esperar Entre razões E emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois Não importa Por você Posso esperar Entre razões E emoções Por você Posso esperar Se não agora Se não agora Não importa Por você Posso esperar Por você Isso vai passar Tudo vai melhorar Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Eu Não me perdi Você apareceu Me fazendo rir O que aconteceu E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Cheguei E agora Estou melhor Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida É meu óbvio De olhos Do amanhecer Verdade Que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave Que vem de longe Que tão bela A esperança Que arde Em calor Você é a tradução Do que é o amor E a dor Saiu Foi você Quem me curou Quando o mal Partiu Vi que algo Em mim mudou No momento Eu bem que quis Ficar junto De ti E agora Sou feliz Pois me tenho Bem aqui Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida É meu óbvio De olhos No amanhecer Verdade Que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave Que vem de longe Tão bela A esperança Que arde Em calor Você é a tradução Do que é o amor Eu me entendi Você apareceu Me fazendo rir Do que aconteceu E de medo E de medo Olhei Tudo ao meu redor Só assim Cheguei Que agora Estou melhor Você é a escada Da minha subida Você é o amor Da minha vida É meu abrir de olhos No amanhecer Verdade Que me leva A viver Você é a espera Na janela A ave Que vem de longe Tão bela A esperança Que age em calor Você é a tradução Do que é o amor 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 Te desejo Muito além do prazer Vista O meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Não venta outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda Conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Só eu e você Tudo pode vencer Tudo pode vencer Oh, linda Davi Oh, linda Boy Management Lucro Mild燭 Fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Andar sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Fico sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta do meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Menem sem chupeta Romão sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por quê? 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 Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você É solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você É solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se mede E não se repete Amor que não se pede Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mede Que não se repete Amor Amor que não se mede Amor que não se pede Que não se repete Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Amor igual a teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais, nunca mais Amor que nunca, 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 nunca mais terei Amor que nunca, 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 nunca Nunca mais terei Obrigado, gente! Obrigado pelo convite, Mr. Jim Mila Branco, uma salva de palmas! Se passa o dia, eu escuto o vento e ainda não posso entender como improvável se isso acontecer Se ando sempre no mesmo caminho e ainda me encontro com alguém, vejo que não estou sozinho, eu sei Se passa o dia, o tempo e quantas horas eu sem perceber Que estou parado vendo esse retrato e não vou mais te ver e vou tentando aceitar Às vezes surge o corpo de mim mesmo, canso e me esqueço de lutar sabendo que não posso ser Eu tô assim Quando eu me vejo, já estou cantando salto Minha voz me desabafa Enfim Se o telefone toca, eu já sei mesmo que não é você Se tudo que um dia me falou, eu já agora acontecer Se a saudade aperta e eu não tenho nada a fazer Se não apenas chorar Não vou mais querer explicar Não vou mais querer explicar, eu já sei Alguém me sopou e falou tudo sobre você E ainda eu vou te ver Eu quero te ver Eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar, te ouvir, te sentir E poder te dizer Como eu amo você Tocar o meu violão e te ver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Se o telefone toca, eu já sei mesmo que não é você Se tudo que um dia me falou, eu já agora acontecer Se a saudade aperta e eu não tenho nada a fazer Se não apenas chorar Não vou mais querer explicar, eu já sei Alguém me sopou e falou Tudo sobre você E ainda eu vou te ver Eu quero deitar e sonhar outra vez Tocar, te ouvir, te sentir E poder te dizer Como eu amo você Tocar o meu violão e te ver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Me pedindo Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Me pedindo pra viver Vem Vem Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você O anjo do céu O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vou cantar pra você O anjo do céu O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Vou estar Outra cristalina Em toda inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Nós viemos pra cantar pra você O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no mar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta a essa mulher Meu amor, te dava até um doce Ser roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus, meu Deus Meu Deus, me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô brincando aqui Eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver O dia passa, horas se estendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar E mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama não deitou mais não A casa é minha, não sei quem vai embora Já pra saia da tua mãe, deixou meu colchão Ela é pró na arte de pentelharesia É campeão do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando a horas Disse que se fossem eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta, quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Põe o fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite fria, quente e arde Eu acendi Até sem luz da praia esquentar o lençol Fazendo cônculo É pena, eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente E vem cantar o lençol E vem cantar com a gente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz Vem cantar o lençol E vem cantar o lençol E vem cantar o lençol Eu tinha uma galinha Que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome E patei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou Tinha cara de babaca Mary Lou, Mary Lou Botava ovo pela coaca Eu tinha uma vaquinha Que se chamava Sarali Um dia fiquei com fome E patei a Sarali Sarali, Sarali Tinha cara de careta Sarali, Sarali Tirava a leite pela seta Eu tinha uma galinha Que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome E patei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou Tinha cara de babaca Mary Lou, Mary Lou Botava ovo pela coaca Mary Lou, Mary Lou w see you Mary Lou Mil É O O Serviço Amém